E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou tocar a música Sacramento da Comunhão A música de hoje vai em homenagem a minha avó Marta, que faleceu essa semana e que sempre gostava muito de me ver tocando, principalmente essas músicas Tchau, avó! A música de hoje A música de hoje A música de hoje A música de hoje E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí